Oi pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre gestão de conflitos no trabalho. Na sua empresa tem conflitos? Claro que sim! Em todas as empresas a gente tem conflitos por uma razão muito simples. Os conflitos são parte da natureza humana. E é impossível a gente conviver com pessoas durante 10, 12 horas por dia e não ter conflitos. Até porque são os conflitos que enriquecem os nossos relacionamentos. Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Deise e sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta! Para a gente gerenciar bem os conflitos no trabalho, uma das coisas que a gente deve observar e tentar compreender é como aquela pessoa ou aquelas pessoas que estão em conflito com a gente, elas pensam e elas estão entendendo aquela situação de conflito. Porque é muito comum que conflitos aconteçam por uma falta de entendimento de uma situação. Ou às vezes até uma percepção equivocada do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para gerenciar um conflito é entender a outra parte ou as outras partes. Então, como elas se comportam, como elas pensam e que interesses elas têm nesse conflito. Se os interesses delas forem identificados e atendidos, podem ter certeza que o conflito está gerenciado. Além disso, a gente vai ter que criar e estabelecer estratégias de diálogo com essa ou com essas partes envolvidas nesse conflito. Existem técnicas específicas para a gente fazer isso, especialmente quando a gente está falando do ambiente de trabalho. Às vezes, mesmo a gente identificando o perfil daquela pessoa, identificando esses interesses, a gente não vai conseguir chegar ao gerenciamento desse conflito por duas razões. Uma é porque, às vezes, a outra parte ou as outras partes não estão dispostas a dialogar ou a ceder. Ou seja, quando um não quer, dois não brigam. Não tem esse ditado popular? Sim. Mas, ao mesmo tempo, quando um não quer, dois não conseguem gerenciar um conflito. O que eu estou querendo dizer é assim. Para a gente gerenciar um conflito, todas as partes têm que estar dispostas a dialogar, negociar e, às vezes, até poder ceder um pouco no seu interesse para que se estabeleça um acordo entre as partes e esse conflito seja gerenciado. Então, nem sempre isso é possível, porque uma das partes não quer, por exemplo, dialogar e chegar a um acordo. Outra razão pela qual, muitas vezes, as pessoas não conseguem gerenciar os conflitos no trabalho é porque elas estão emocionalmente envolvidas com aquele conflito. Então, elas não conseguem mais ter uma visão e um raciocínio neutro e racional sobre aquilo que está acontecendo. Nesses casos, as empresas normalmente recorrem a mediadores. A síncrona faz isso. A síncrona faz mediação de conflitos no trabalho, onde as pessoas, muitas vezes, não conseguem mais sentar e conversar. Então, o papel do mediador é ser essa pessoa neutra, que vai, além de ser uma pessoa neutra, é uma pessoa que está capacitada com técnicas de negociação e com técnicas de gerenciamento de conflitos. E vai conseguir trazer para essa situação a racionalidade e as técnicas necessárias para que esse conflito seja mediado. Então, se vocês precisarem de um mediador bem treinado e bem capacitado, contem com a síncrona. É só ligar para a gente que a gente vê se a gente consegue ajudar. Lembrando que nem todo conflito tem solução, como eu acabei de falar para vocês, mas em muitos casos, um mediador bem treinado consegue fazer uma contribuição muito significativa no gerenciamento desse conflito. E lembrando sempre que o que a gente quer com o gerenciamento de conflitos é que a gente consiga construir novamente uma relação ganha-ganha. A gente tem um desfecho pacífico para esse conflito. E também que a gente consiga trazer inovação para as nossas organizações. Porque muitas vezes é na hora do conflito, é na hora da crise, que a gente tem grandes insights que vão nos levar a um patamar muito superior nos negócios, nos relacionamentos do que a gente tinha antes do conflito. Por isso que a gente deve ver os conflitos como algo positivo. O conflito não é negativo. O que é negativo é, às vezes, a forma ou o que a gente faz com o conflito que a gente tem. Um conflito pode nos levar a patamares superiores de consciência, de inovação, de lucratividade. Então, lembrem disso sempre. Bom, essa é a dica dessa semana. Queria pedir novamente para vocês se inscreverem no canal da Sincrony, ativarem as notificações para vocês saberem quando a gente publica vídeos novos. E também se inscreverem no canal da Sincrony e curtirem o vídeo, não é? Curtam o vídeo, porque a gente precisa de curtidas. E aí a gente também tem feedback de vocês para saber do que vocês gostam ou não gostam em relação aos temas publicados aqui. Muito obrigada. Até a próxima.